Nós vamos às informações sobre os hortifrutis, a participação da Mariana Aranha. Vamos lá? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mariana, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde para você também, Sérgio Braga. Eu estou bem. Espero que vocês aí também acompanhando o Tempo e Dinheiro. Vamos às cotações? Segundo o CPE Exalc e USP, em tela, primeiramente, o Tomate Salada Longa Vida AA, caixa aberta ao produtor de venda nova do Migrante Espírito Santo, com cotação de R$ 91,67, alta no preço em 39%. Alta também verificada para o Salada 3A AT, caixa de 20 kg no Atacado em São Paulo, segue comercializada em R$ 87,50, alta de 34,65%. Acompanhamos na semana passada desvalorizações nas cotações para o tomate e agora, a partir de hoje, terça-feira, a gente está vendo altas. Vamos ver como que fica o cenário ao longo da semana. Vamos para a batata? Porque para a batata ainda tem desvalorização. Batata Ágata Especial, beneficiador da Chapada Diamantina, o saco de 50 kg, com cotação de R$ 115,00, queda de 4,17% no preço. Queda também parecida para a batata Astex Especial no Atacado, no Rio de Janeiro, com cotação de R$ 152,00, o saco de 50 kg, desvalorização em 5%. Eu sigo e falo da cenoura, cenoura, inverno 3A, lavada, o beneficiador de Marilândia do Sul, no Paraná, caixa de 20 kg, com cotação de R$ 37,50, queda no preço em 6,25%. Sigo e falo de cebola. Para cebola, ao contrário, tem alta. Amarela híbrida, tipo 3A, saca de 20 kg, no Atacado em São Paulo, segue comercializada em R$ 49,00, alta no preço em 34,25%. Eu sigo e da cebola eu vou para os ovos, porque tem cotação semanal nova para os ovos. Fonte do produtor de baixa do interior de São Paulo, a cotação de R$ 109,51, 30 dúzias para o ovo branco, queda de 5,44% no preço. Queda também para o ovo vermelho, 30 dúzias, segue com cotação de R$ 115,08, desvalorização em 5,37% para os ovos. A segunda quinzena e o enfraquecimento do baixo poder de compra acabaram refletindo nas vendas dos ovos. E segundo o CPE, a Sérgio Braga, as sobras e a elevação dos estoques pressionaram as cotações, que passaram, sim, a operar no patamar mais baixo desde o início de fevereiro deste ano. Então, queda expressiva aí para os ovos. Vamos para o leite, cotação para o leite ao produtor da Bahia, cotação de R$ 2,12 o litro do leite, queda no preço em 1,29%. E eu falo hoje de banana, banana nanica, o produtor do norte, norte de Minas Gerais, segue cotada em R$ 1,76 o quilo, queda para o produtor do norte de Minas para a banana em 4,14% no preço. Queda não, alta, desculpa, alta de 4,14%, produtor do norte de Minas com alta na banana em 4,14%. Vamos para a banana prata, também com alta no atacado, em 7,41%, caixa de 20 quilos com cotação de R$ 72,50. Alta, então, para a banana, tanto ao produtor quanto para o atacadista, Sérgio Braga. Tá certo, Mariana, muito obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.